Tá doendo? Por que que tá doendo? O ponto tá esticando, o adesivo que a mulher colocou aqui, não sei o que cocô que é esse. De qual mulher que tá falando? Da minha médica, que tá com o ponto da cesárea. É tipo um durex que põe em cima do ponto pra proteger. É, menino. Aí você me quebra, né? Vamos trazer uma marmita pros meninos. Hoje a mãe fez o recorde. Oito garrafinhas. Eu tô passada. Hoje é dia 19 de março, o menino nasceu dia 13. Amanhã, vai dar celulinho que eu nasci. Tá aí, sozinho, sem nós. Mas tá bem. Tá bem. Ai, ai, ai. Como é que tá meu cabelo? Tá lindo. Fica bom pros meus meninos, tá ligado? É porque o tia tá com o cabelo piado arrumado pra mim ver. É? É. Você ia lendo de qualquer jeito. É mentira. O menino vai te amar de qualquer jeito. Foi bonita. Vai lá, vai lá. Olha lá. Ó, Deus de misericórdia. Olha que coisa linda, Sog. Oi. Olha, meu Deus. Que coisa linda. Olha lá. Olha. Meu Deus, Senhor. Olha o monte. Como é que é? Muito bagunçado esse tamanho, né? É o que me deixa triste. Eu queria pegar eles nesse tamanzinho assim também, quando nasceu. Minha mãe tá tirando muita foto. Ó a boca. Eita, mas ele é bravo. Esse menino, ele é bravo. Eu tô um pouco desesperada. O quê? Desesperada? Tô te falando, mãe. Tô mentindo? Bom demais. Até agora eu não tô acreditando. Você não tá acreditando? Deixa eu passar uma semana lá em casa, se você não vai acreditar. Olha, ele tenta dar um beijão aí. Eita, todos. Você acredita que eu te dei dois meninos? Eu te dei gêmeos. O senhor olha pra ver se as suas manhãs picas, a cabeça, assim. E eu te dei um menino, né? Você me deu dois e eu fiz menino, né? Então, ó. Você deu e eu dei. Nós demos. Um time, né? É. Mamãe, seu pai tá dando um mamá pra você. Aí, pai. Doutorzinho, mamãe. Você tá olhando pra sua mãe, né? Você tá querendo sua mãe, não tá? Tá, mãe. Ele gosta de bem. Ai, meu. Meu Deus. Tira um trem desse. É seu, Ronaldo? É, amadinho. É? Você tá mamando. Você vai sair desse calorzinho. Semana que vem vocês estão em casa, né? Vamos arrumar. Uhum. O rosto de meio tá diferente, né? Tá, dá a última vez nozei aqui. O caminhão também. É, pai. Olha, você vê esse cabelo, mamãe. É escuro aqui dentro. Esse rapazinho. Ele tá mamando devagarinho? Olha que gostoso, mamãe. Tá boquinha dentro de cima. Ó, já rotou, bebê. Já? Ó. Não escutei, não. Você escuta rápido. É porque eu senti. Ah, é verdade. É tão rapaz, pô. Papai. Que gostoso. Uma mãe que você tá rap. Quer vir aqui, né? Tô ligado. Good job, daddy. That's crazy. É todo seu, você tá ligado, né? Ele disse, acabou de dar, mãe. Acabou de dar pro tia. Oito e meio. Ó, ó, procura, Hannah. Tá querendo tomar tudo. Cabelo, olha o tanto de cabelo, mãe. Bom dia. Ah, você não tinha pagada, não, né? Não, nem pra você. E tá salando assim, não cabeçando, ó. Que doze, mãe. Oh, meu Deus. Tá bochando. A mãe dando um mamar pro restinho pra ele. Tá pegando? Acho que não. Acho que não. Não quer mais não, né? Nossa, que cara de bravo, gente. Que cara de bravo. Não. Você arrotou? Ele nem tomou, voltou, né? Voltou só um pouquinho. Ele não arrotou, né? Como é que ele vai? E quando nós vamos levar dois meninos desse jeito pra casa, mãe? Como? E o tia tá ali, ó. Já comeu, já. Por isso a gente não pegou ele. Nossa, você tem cara de ser brabo. Mãe, eu sou muito carismático, né? Eu sou a pessoa mais risonha desse mundo. É que as pessoas não querem me conhecer. Meu nenenzinho começa a fazer uns barulhinhos. Aí no meio da noite, quando você tá dormindo, você escuta os barulhos, você acha que você vai fazer o quê? Eu vou estar correndo, desesperado. Que tem bom, meu Deus. Mês que vem eu vou fazer mais dois. Mês que vem? Olha o dedinho. Olha só. Olha só, meu. Olha esse tamanhozinho, tá? É, mamãe, sim. Olha a bochecha. Eu não tô acreditando, não. Preciso dar. Mas que ele mudou tanto o roxinho dele, não mudou? Não mudou, não. Não mudou. Eu nem tô acreditando, meu reflexo. Eu tô sorrindo, mãe. Imagina você segurando os dois. Nossa, aí vai ser impactante. Eu quase chorei. Olha só, velho. Não é verdade isso, não? Doideira, nossa. Verde você e de mim. Tá ligado? Não é verdade, não. Entender isso, não? Eu não mereço tudo, não, velho. Merece. É, mãe. A mãozinha, velho. A mãozinha. Oh, meu Deus do céu, pai. Não dá pra acreditar que é verde de mim. Não dá pra acreditar, né? Não, né? É mentira. Não, não. É mentira. Olha. Como assim? Eu tô segurando. Que é melhor. O seu pra sempre, hein? Acabou. Isso não. Não dá pra acreditar, né? Os dedão. Eita. Zizi. Quando você ficar bravo, o seu rosto fica muito, muito, muito feio. Vou parar com isso. Cara de velho agora. Cara de velhinho. Aí, ó. Pra gente poder ir pra ele. Esse aqui. E aquele lá. Não deixar dormir. Pode ir pra lá. O meu. Obrigado, meu Deus. Abençou. Obrigado. Agradecer a Deus, mãe. Não é. Não é? Não é? Isso tudo bem. Parece que você pegou um só. É, bebezinho. A gente sabe o que tá fazendo aí, ó, gente Acho que aí, é Sobe um tiquinho E aí, tá feliz de vir ver meus filhos? Hum Tá? Tô feliz de vir ver meus filhos Pai, sem eu, você não vai longe, não Que é um homem que tem uma mulher boa do lado Uma mulher ruim que destrói o lar Uma mulher boa faz o que eu fiz Dois meninos Do jeito que o pai queria, né? Hoje você pediu, eu falei, rapaz Então toma 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 Toma, 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 toma Esse é o presente que você quer Pra eu não precisar dar mais nada pra você? Tá Dei Dá leite, tá te arregaçando? É, agora, e o celular vai despertar de novo? Falta quantos minutos pra poder? Meia hora, 29 minutos pra poder Tempo de chegar em casa Agora você vai entender? Falta, meu Deus, lá tem dois meninos e pôs Pra gente eles não são iguais não, viu? Eles são bem diferentes São bem diferentes Você tá ligado que tem dois meninos? Não Tô ligado que tô te falando, hein? Até hoje não dá pra acreditar ainda não Não dá pra acreditar quando eles estiverem lá em casa Quando eu fecho os olhos, eu vejo eles Parece que ele tá colado dentro da minha pálpebra Eu fecho a olho e eu vejo eles Aí você vê um no olho e o outro no outro Triste, né? Mas é triste, é bom Não sei se ele tá lá, mas se ele tá num hotel cinco estrela É, vai, vai É, vai Seguro paga Seguro paga Eu tô deixando o problema pra quando ele vier Tô pensando na dificuldade, né? Só na bênção Glória Às vezes tudo é bênção na vida A gente só não vê que é bênção no momento que tá acontecendo Ó a manha, a manha, gente Os pontos esticando ali embaixo Ó, ó, ó Que isso? A gente só não vê que é bênção no momento que tá acontecendo A gente só não vê que é bênção no momento que tá acontecendo